Anufo Nascimento Anufo Nascimento, marido, pai e avô, foi missionário da Missão de AME por 12 anos, coordenando o projeto Pão de Açúcar na inclusão de menores infratores da Fundação Casa, o antigo Afebem. Trabalhou 12 anos na Capelania Prisional e 3 anos em Curitiba, no Seifar. Em 2012, foi convidado pela Igreja Batista Monte Serrá para atuar na Capelania Prisional do Presídio Madre Pelitim e para pastorear o Campus Gravataí. Hoje, é o coordenador da Cristolândia Paraná, um lugar de esperança para uma nova vida. Com vocês, aqui no Missionar 2024, Pastor Anufo Nascimento. Muito bem. Olá, igreja, eu me chamo Ranufo. Você pode falar, oi, Ranufo. Lembrar do nome é um sinal de sobriedade, amém? Que tempo bom a gente poder celebrar o Senhor, estar respirando missões nesses dias. Eu estive aqui na sexta-feira, gente, fiquei impactado com o vento do Espírito que soprou nesse lugar aqui e ver centenas de adolescentes prostrados clamando a pessoa de Jesus. Foi lindo demais. Eu quero, nessa manhã, poder compartilhar com você, dentro desse tema, missionar. O nosso tema, ele é a incoerência da graça, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 5. E depois eu quero desenvolver com você algumas incoerências dentro desse texto, aonde eu e você podemos perceber o desafio missionário da igreja. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20, alguns versos. Verso 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Verso 2, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo correntes. Verso 4, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Verso 7, e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe havia dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião. Verso de número 11, Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes permitiu e os espíritos imundos. Saiu e entraram nos porcos. A manada, cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar. E nele se afogou. Verso de número 15, Quando se aproximaram de Jesus, Eram ali, O homem que fora possesso da legião, De demônios assentado, Vestido, E em perfeito juízo, E ficaram com medo. Verso de número 18, Quando Jesus estava entrando no barco, O homem que estivera endemoniado, Suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, Mas disse, Vá para a sua casa, Para a sua família, E anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você, E como teve misericórdia de você. Verso 20, Então, aquele homem se foi, E começou a anunciar em Decápolis, O quanto Jesus tinha feito por ele, E todos ficaram admirados. Pai, nós nos rendemos mais uma vez ao Senhor, E nesse tempo, Onde o teu vento do Espírito sopra sobre a tua igreja, Onde o Senhor nos lembra que nós temos uma missão a cumprir nessa terra, Que o Senhor venha sobre nós, Que o Senhor ache o lugar certo no coração de cada um dos teus filhos, E que o Senhor fale conosco e nos desperte para esse tempo, Para tudo aquilo que o Senhor pensou e quer, Não só para a nossa cidade de Curitiba, Mas também para os confins da terra. Essa é a minha oração no poder e na autoridade do nome de Jesus. Queridos, é interessante a gente poder olhar as páginas das Escrituras, E perceber que há muita incoerência da graça divina manifestada nela. A incoerência da graça se revela na vida de pessoas, E em lugares, Aonde eu e você não imaginamos que possa acontecer um milagre. Quando nós pensamos na manifestação dessa graça que é incoerente, Que é Deus resgatando ou salvando alguém, Que aos olhos de uma sociedade é alguém imutável, Alguém que não tem possibilidade de transformação e mudança. Mas quando nós olhamos essa incoerência manifesta nas páginas das Escrituras, É interessante perceber Jesus visitando cidade e tendo encontro com pessoas incoerentes. E quando a incoerência da graça alcança alguém, transforma alguém, Esse alguém se torna uma revelação e uma manifestação do poder de Deus, Que há na pessoa de Jesus Cristo. Esse endemoniado de Gadara, Ele é uma das revelações de que a graça de Deus pode transformar qualquer homem, Qualquer mulher independente da sua condição ou do seu estado. Esse homem vivia à margem de uma sociedade, E a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. Lá era o seu lugar de moradia. Diz que aquela sociedade, aquela cidade, Tentava aprisionar aquele homem com correntes, com prisões, E disse que ele quebrava aquelas correntes. Ele conseguia romper com aquelas correntes. Então eu quero destacar dentro desse texto de Marcos capítulo 5, Pelo menos quatro incoerências da graça que tem a ver com a vida da igreja nesse tempo. A primeira incoerência da graça é que a graça de Deus visita os sepulcros. E você pode se perguntar, mas o que tem a ver a manifestação de Deus nos sepulcros? Porque quando a gente estuda e pensa nos sepulcros, Lá era o lugar de habitação daquele homem. Era lá que ele morava. Mas quando você pensa no sepulcro, lá também é o lugar de morte. E quando você pensa nos dias de hoje, nada mudou. Os sepulcros da nossa cidade, do nosso país, Continua sendo lugares de oferendas, De consagração, de rituais de magia negra, E até mesmo de pessoas que atentam contra a sua própria vida, Escolhe os sepulcros para fazer isso. O evangelista Mateus, quando faz a narrativa dessa história, Ele vai dizer que ninguém conseguia passar naquela região dos sepulcros. Ele vai dizer o seguinte, Olha, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu acho que foi daqui que surgiu o nome do tal do demônio Tranca Rua. Ninguém passava por lá. É verdade, as ruas interditadas da cidade. Porque ninguém passava por lá, porque tinha medo daquele homem. E eu fico impressionado, porque Jesus visita aquela cidade. E o primeiro lugar que Jesus vai, ele vai no sepulcro. Lugar onde todos tinham medo. Jesus vai lá e se revela quem ele é, o Deus Todo-Poderoso. Deus cheio de autoridade, de graça e poder. Queridos, aqui eu acho que tem um aprendizado para a igreja. Essa igreja de Jesus que é revestida da graça e do poder de Deus. A igreja é convidada a visitar os sepulcros da cidade de Curitiba. Os lugares mais tenebrosos dessa cidade. E declarar que Jesus é o nome sobre todo nome. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Tem lugar que só a igreja vai poder entrar. Ninguém mais vai conseguir entrar, mas a igreja entra. Porque é uma promessa de Jesus que não só as portas do inferno não vão prevalecer. Mas a manifestação de quem a igreja é. A igreja de Jesus é amor. E onde o amor chega. As trevas precisam ser dissipadas. Aonde a igreja chega. Os lugares de morte ganham vida. Porque Jesus está lá. Segundo a incoerência da graça é que a graça quebra as correntes do coração. Verso 9 diz que então Jesus lhe perguntou qual é o teu nome. E ele respondeu meu nome é Legião. Respondeu ele porque somos muito. Legião era o contexto de uma tropa de soldados romanos. Na época do imperador César que era composta por seis mil soldados. Então significa que aquele endemoniado tinha seis mil demônios alojados na vida dele. É demônio que não acaba mais. Numa única vida. E quando você olha esse texto de Marcos capítulo 1 ao verso 20. Os discípulos estavam com Jesus. Mas não houve nenhuma interação dos discípulos nesse episódio. É interessante. Parece que Jesus levou os discípulos para aprender que olha agora vocês vão saber o que é demônio. Mas o que é legião de demônios. Eu confesso para vocês que em quase 30 anos de ministério. Eu me deparei com três ou quatro situações que realmente era uma legião de demônios. E eu quero falar da primeira dela. A primeira experiência que eu tive. Eu não sabia o que era isso. Eu acolhi um jovem, Michel citou ele num dia desses, numa das mensagens. Um jovem com 13 anos que ele entra para uma torcida organizada de futebol em São Paulo. E ele faz um pacto de sangue dentro dessa torcida, cortando seus pulsos, jogando cachaça dentro de uma bacia, tomando banho de sangue. E começa a fazer, então, a desenvolver os seus pactos com várias entidades demoníacas. Esse rapaz, então, ele tem uma experiência que a missão GAME em São Paulo. O encaminha para um centro terapêutico na cidade de Uberlândia. E lá ele fica seis meses. E nesses seis meses, ele... Foram vários relatos dos missionários daquela comunidade. Que aquele jovem era pego pegando as galinhas e os patos e bebendo o sangue daqueles animais. Eu não entendi o que era isso. E aquele pessoal devolveu o menino para São Paulo. E quando chegou na missão, a líder da missão falou... Ranufo, você é o único solteiro aqui. Você que vai cuidar do Suzuki. Eu falei... Suzy, mas eu quero casar. Ela falou... Vai dar tudo certo. Eu levo o Suzuki para morar dentro do meu barraquinho. Um lugar muito simples, humilde. Quando eu chego em um determinado dia, eu pego o Suzuki com a vela acesa e ele cortando os pulsos. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei... O que você está fazendo? Ele falou... Estou renovando meus pactos. E na hora me veio um ensaio do Espírito. Você precisa orar com ele, mas você não pode orar com ele aqui. Leva ele para a igreja. E eu fui para a igreja e pedi reforço. Chamei três irmãos e chamei minha tia. Uma mulher que é uma referência de fé na minha vida. Falei... Tia, eu nunca lidei com isso. Ela falou... É, o negócio vai ser feio hoje. Gente, entramos dentro do templo para orar por aquele jovem. E ela disse o seguinte... Olha, ninguém toca porque é a legião de demônios. Vocês não vão conseguir segurar. E eu disse... O que é a legião? E ela falou... Você vai ver. Gente, daqui a pouco esse menino, então, uma legião de demônios, toma conta do seu corpo. E ele começa a se rastejar como cobra dentro daquele templo. Aquele templo tinha aqueles bancos de madeira maciça que precisa de pelo menos dois homens para levantar um daqueles bancos. Aquele jovem possesso de legião. Ele levantava de três a quatro bancos assim nas costas e os bancos voavam dentro da igreja. Um dos irmãozinhos que estava comigo falou... Pastor, eu vou buscar ajuda. Ele falou... Estou esperando ele até hoje. Ele não voltou. É verdade. Ele não voltou. E a coisa foi ficando tensa. Nós começamos a orar por ele por volta das sete horas da noite. Chega um determinado momento que esse rapaz, tomado de legião, ele se aproxima de um vitrô. E ele taca a mão no vitrô. E quando ele puxa, ele vem com um caco de vidro. Ele estende o seu braço. Ele começa a retalhar o seu braço e beber o próprio sangue. Aí minha tia disse para mim, isso daí é legião. Eu falei, ah, tá. Gente, eu via. Eu via demônios que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Foi a noite toda. Nós começamos às sete da noite a orar por aquele jovem. Quando foi mais ou menos por volta de umas cinco horas da manhã. O Espírito Santo falou para mim, abre, senhor. Eu já estava cansado de sentar, senhor, eu não tenho mais palavra. Aí tinha um irmão que estava com a Bíblia e de vez em quando ele fazia assim, lepe. Lepe. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, não, aqui é a espada do Espírito. E eu estou cortando o capeta que está nele. Vale tudo quando você está lidando com legião. E aí eu lembro que, então, o Espírito Santo, eu sentado, exaurido, eu falei, não aguento mais nada, senhor. Eu vou ficar aqui adorando porque eu não sei mais o que fazer. Já orei, já vi demônios sair e entrar. E o Espírito falou, abre os teus olhos porque você vai ver algo agora. E eu vi, era como se minha tia tivesse em um daqueles cantos, estava em um dos cantos daquela igreja. E ela, então, abre as duas mãos e era como se alguém tivesse colocado duas espadas na mão dela. E ela começa a marchar em direção daquele moço possesso de legião. E eu vejo o rosto dele sendo, assim, falecido. E daqui a pouco sai aquele grito e aquela legião de demônios vai embora e deixa aquele jovem. Porque só a igreja pode enfrentar as legiões de demônios que se tomam posse do corpo de alguém. Ninguém mais tem essa autoridade além da igreja. Quando nós pensamos nisso, de que a igreja tem esse poder de pregar e falar do Cristo que rompe com as correntes do coração. Naquela madrugada eu aprendi que o maligno não pode tocar na igreja de Jesus. Queridos, foram diversas vezes que aquele rapaz possesso de legião vinha para cima de mim, a hora ia para cima da minha tia e ele encontrava um muro na sua frente e ele caía, não tocava no nosso corpo. Porque a palavra é viva, aquele que teme o Senhor, o maligno não toca. O sistema prisional de Gadara não conseguia conter ou transformar aquele homem. Queridos, a nossa sociedade, ela é uma benção, ela pode ter todos os recursos, mas só quem pode tratar da violência e da agressividade do coração do homem é a igreja de Jesus. A cura das pessoas está na pessoa de Jesus. Só ele pode romper com as cadeias do coração do homem. Não há sistema prisional que tente conter o homem com as suas grades, com a punição, com a força. Só Jesus pode romper com as correntes do coração. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que essa é uma mensagem da igreja para a nossa cidade. Que quando nós temos ministérios dentro do sistema prisional, é dizendo que a única forma de alguém mudar dentro desse sistema é a mudança que acontece no coração do homem. É o que Deus faz dentro do homem, não fora. As grades são limitadas, a punição é limitada. Mas só o poder de Jesus pode quebrar as correntes do coração. É a palavra que diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O sistema não tem o poder de resolver o problema do coração do homem, que é escravizado pelo pecado. O coração do homem que é duro. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o cirurgião perfeito, que faz o transplante do coração. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo, e vos tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, e o levarei para agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. A mudança de uma sociedade passa pelo coração. Somente a graça de Deus pode libertar o homem dessa condição. Somente a graça reveladora do pai que está na pessoa do filho pode libertar o homem dessa condição. Três, a incoerência da graça nos ajuda a viver diante de uma sociedade que tem os seus valores contrários ao reino de Deus. Eu acho interessante, gente, nada contra o mundo pet. Tem uma shih tzu lá em casa, que não é minha, eu cuido. Eu caí naquele conto dos filhos, pai, pega que eu vou cuidar. Quantos se identificam comigo? Eu caí nesse conto. Mas Jesus chega em uma sociedade que parece que porco valia mais do que gente. De novo, nada contra o mundo pet. Banho, tosa, raçãozinha de primeira, está tudo certo. Mas se você amar mais bicho do que gente, tem algum problema acontecendo no teu coração. Porque o Espírito de Deus habita em você, você foi gerado para gerar vida. A vida de Deus já está em você. Se você amar mais bicho do que gente, tem um problema. E Jesus, então, manifesta o seu poder mudando a vida do pior indivíduo daquela sociedade. E eu fico imaginando, gente, era para ter uma celebração e aquela sociedade tinha que dizer, Jesus, fica por aqui. Mas a Bíblia diz que não. Quando aqueles homens tomam ciência do que aconteceu, a Bíblia vai dizer no verso 17 que eles pedem para Jesus ir embora daquela cidade. Jesus realiza um milagre. Ele cura o lunático louco daquela cidade. e aquela cidade pede para Jesus se retirar dela. Eu parei para pensar nisso. Uma sociedade que temia mais a sanidade do que a insanidade. Como é que você não celebra alguém que era louco e agora é são? Está curado. Jesus se revela naquela cidade dizendo que aquela vida valia muito mais do que dois mil porcos. O nosso alvo é gente, é pessoa. E é interessante que quando a gente olha para esse contexto de Marcos, parece que a nossa sociedade de hoje, ou parte dela, ela trabalha contra a igreja de Jesus. Porque a gente tem agora aí uma parte da sociedade que trabalha a descriminalização das drogas. Ou seja, para alguns parece que é interessante que o louco continue sendo louco. Quando a igreja de Jesus prega cura, restauração, parece que alguém tem interesse que o louco continue sendo louco. Porque o louco você confina ele, você escraviza ele, você manipula ele, você usa ele de massa, de manobra. Mas e alguém que volta ao seu são juízo, às suas faculdades mentais e começa a ver a vida? Da maneira como ela é. Jesus se revela então nessa sociedade dizendo que o problema não era só aquele endemoniado. O problema era uma sociedade que valorizava mais porco do que gente. E Deus ama a gente. Para alguns parece que é melhor a desordem com seus males do que a sanidade mental e espiritual na vida das pessoas. Pessoas que vão preferir a insanidade do que experimentar um confronto para a mudança de vida. E eu acho isso tão interessante porque parece que quando uma sociedade ela é doente, mas quando ela tem os seus bodes expiatórios, aonde ela aponta, não mais o louco é ele. É como que a insanidade da sociedade fosse ocultada. Jesus transforma aquele homem para dizer, ele está curado. E agora, quem é louco aqui? Uma sociedade que não quer ser curada e que se esconde atrás da insanidade dos outros. Gente, eu trabalho há alguns anos com dependente química. Eu já tive histórias de famílias que a pessoa foi, se tratou, conheceu Jesus. E ele era o problema da família. E eu vi várias famílias que chegaram para mim, pastor, ele está bem, mas a gente está preocupado. Eu falei, mas por que mãe? É porque agora ele só quer saber de ler a Bíblia, de orar, de cantar, de estar na igreja. Parece que quer morar lá. Não estou gostando dele assim. Me ajuda, Thaís, amor exigente. Urgente. É verdade. Você cura o insano e a família se perde porque a família inteira está doente. Então, vamos devolver ele de volta para esse lugar porque a nossa insanidade fica oculta. O Evangelho se manifesta para fazer essa mudança. Pessoas vão preferir permanecer nas suas insanidades, crenças distorcidas e seus maus hábitos do que experimentar uma mudança que vai gerar frutos para a eternidade. Quarto e último ponto. A incoerência da graça nos ajuda a viver a missão na nossa casa. Eu acho lindo porque Jesus visita esse homem, o cura, o liberta dessa legião de demônios. Ele está vestido em perfeito juízo e Jesus está saindo da cidade e ele pede para ir com Jesus. E Jesus diz para ele, não. Você precisa ir para a sua casa e você precisa falar lá os grandes feitos que Deus fez na sua vida. E ele volta para casa e não só para casa. A Bíblia diz que ele depois vai para uma região de Decápolis que são dez cidades. E ele começa a testemunhar do poder de Jesus sobre a vida dele. Vivendo a missão na nossa casa, aquele homem que pede para... Jesus, não, 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 a sua casa. Parece que há uma grande incoerência, queridos, nossa como igreja, quando nós não olhamos para a nossa casa. Jesus está dizendo para nós hoje, nesse tempo de missionar, tudo começa lá na sua casa, homem, você sacerdote da sua casa. A sua missão começa lá. É uma incoerência minha e sua querer ganharmos o de fora, quando os da nossa própria casa estão gritando e pedindo socorro. Depois da casa, ele então se torna um evangelista. Eu quero convidar aqui nosso querido Marcos Início. Nós vamos ouvir aqui um depoimento de alguém que voltou para casa. Bom dia, igreja. Graças e paz. Me chamo Marcos Início. Eu sou casado com a Daniele. Sou pai da Nátaly, da Melinda e da Melody. Sou advogado de carreira. Nasci em um lar cristão. Mesmo tendo nascido em um lar cristão, eu nunca tive o que, verdadeiramente, todo cristão tem que ter um coração de carne. Eu tinha um coração de pedra. E no decorrer dessa minha vida, com esse coração cheio de orgulho, de soberba, de achar que tudo pode, que eu poderia resolver os meus problemas, eu fiz várias escolhas erradas. E, dentro de uma delas, foi buscar, diante dos problemas que a vida cotidiana traz para o nosso eu, e uma das formas que eu busquei a solucionar esses problemas foi buscar a solução no álcool e na cocaína. Durante muito tempo, eu fui escravo do álcool e da cocaína. Todos os embates que a vida trazia para mim, eu procurava, de uma forma, daquele jeito que eu pensava, eu buscava a solução no álcool e na cocaína. Eu, nesse período, igreja, eu perdi a minha identidade. A minha identidade de profissional, a minha identidade de pai, a minha identidade de cidadão, de filho, a minha identidade de neto, a minha identidade de cristão. Foi quando eu fui apresentado ao Projeto Cristolândia. Aquele advogado cheio de orgulho, soberbo, aquele que achava que tudo podia na vida dele, estava hoje um Projeto Social Cristolândia. Ali começou um tratamento novo na minha vida. Meu coração de pedra começou a ser transformado em um coração de carne. E, por oito meses e quinze dias, eu senti a presença do Senhor Jesus em minha vida. há transformações. Eu busquei outras formas de solucionar o problema da minha vida. Eu agradeço a essa igreja por ter me mantido durante oito meses. Eu longe da minha família, mas me manteve no Projeto Cristolândia. E essa igreja me acolheu de uma forma tremenda. Hoje, eu procuro... Eu ainda continuo tendo meus problemas. Graças a Deus, eu estou três anos limpo. Obrigado. Toda honra, toda glória ao Senhor. Durante esse período na Cristolândia, o inimigo também trabalhou. Porque, quando eu iniciei o propósito, as circunstâncias também começaram a vir na minha vida. Eu lembro que, em dois mil e vinte e um, eu lá no Projeto Cristolândia, eu, querendo participar, o inimigo colocava no meu coração. Sai do projeto e vai lá. Vai participar do missionar. E, mesmo assim, eu, em oração, e vinha no meu coração. Ao mesmo tempo que o inimigo falava comigo, você está perdendo tempo. Quem perde tempo, perde dinheiro. E você está perdendo tempo e dinheiro na tua vida. Naquele momento, eu entendi que eu estava ganhando tempo. E eu vejo que tempo, para mim, o tempo de Deus não é dinheiro. O tempo de Deus é destino. Hoje eu estou aqui, com destino renovado, graças a Deus. Muitos de vocês estão me vendo somente eu e minha esposa. Mas Deus, lá em cima, está vendo por trás de mim uma geração. Uma geração que essa igreja fez parte. Uma geração que vários de vocês, mantendo o projeto e orando, são a resposta de hoje estou aqui. Dentro dessa casa, dessa igreja, que eu sinto a minha casa, eu também encontrei vários projetos. Um deles, e eu me identifico, que é o Legacy, o Ministério de Homens. O Legacy e também os legendários. Eu sou legendário, também. E, nos legendários, eu aprendi, outrora, eu buscava a solução. A solução dos meus problemas, no álcool e na droga. Atualmente, eu procuro vencer as minhas batalhas, dessa forma. Obrigado. Obrigado. Valeu, Daniel. Gente, é lindo. É o Evangelho, devolve a sanidade. Que especial. Nós queremos hoje um dia muito festivo para nós da Cristolândia, porque a gente está aqui com a Carolina Iurque, que terminou o seu programa de acolhida dentro da Cristolândia. E nós queremos, Carolina, em nome da Cristolândia e da Primeira Igreja Batista de Curitiba, te entregar esse certificado, agradecer a Deus pela vida da família, e dizer, Carolina, teu primeiro campo missionário é a tua família. Amém? É lá que você deve falar de todos os feitos que Jesus fez na tua vida. Amém, família? Vocês são família para a gente. Amém, igreja? Deus abençoe. Amém? Nós queremos também nesse tempo pedir que a nossa querida Mariana também vai entregar o certificado. Nós temos dez acolhidas, queridos, vão estar recebendo o certificado ali. Fiquem em pé as que se formaram nesse curso, rapidinho as que se formaram. As que se formaram podem ficar em pé, a Mariana vai fazer a entrega ali, você pode aplaudir também. Nós queremos honrar a vida de vocês. Terminaram o curso agora, o curso de Teologia Sistemática. Um tempo muito especial. Eu quero concluir a minha fala, então, dizendo que tudo começa na nossa casa. A incoerência da graça muda vidas incoerentes aos olhos humanos. Deus faz questão de contrariar aquilo que é obviedade humana. Aquilo que você olha e diz não tem jeito a incoerência da graça vai lá, muda e transforma. Tudo começa na sua casa. Nós temos aqui o nosso ministério de células, casas de glória. Quem sabe Deus está falando hoje com você, homem, que tudo começa na sua casa. Tudo começa com você, homem, sacerdote sacerdote da sua casa, líder da sua casa. Eu quero concluir orando com vocês nessa manhã e pedir que o Espírito Santo ele possa visitar a minha e a sua vida. Que o Espírito Santo possa se revelar na sua casa onde você mesmo pode estar olhando e dizendo, olha, não tem mais jeito, meu casamento, minha vida, minhas finanças, minha empresa. Jesus quer se revelar nesse tempo para você. Basta apenas uma ordem, uma ação do próprio Cristo e tudo muda, tudo é transformado porque Ele é Deus. Fique em pé, eu quero orar com você. Seu Espírito falou com você, onde você está nessa manhã? Nós queremos clamar pela sua vida, queremos clamar pela sua casa. queremos clamar pelo desafio que você pode viver a missão de Deus, começando lá no meio dos teus. Jesus quer fazer isso e eu quero desafiar você que foi ministrado nessa manhã. Qual é o sepulcro? Qual é a escuridão? Qual é as trevas que você se encontra? E Jesus precisa te visitar nela. quais são as correntes do coração que a graça de Deus precisa romper dentro de você para que você possa viver o plano perfeito daquilo que Deus tem para você. Aonde você tem vivido? Aonde você está hoje e o Espírito Santo está te chamando dizendo, olha, a minha graça é capaz de mudar a você a sua história e fazer tudo novo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Você que nessa manhã você quer tomar essa decisão por entregar sua vida a Cristo, levante a sua mão onde você estiver e dizendo, olha, eu estou aqui, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Você quer consagrar sua casa e o Senhor está falando, olha, eu estou falando com você, a minha missão começa lá na sua casa, você homem, sacerdote da sua casa, levanta a sua mão e fala, Senhor, lá em casa, na minha casa, eu quero que o Senhor faça grandes feitos. Eu quero orar com você que está conectado conosco pela internet. Nós estamos terminando o mês de setembro amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. E onde quer que você esteja, se Satanás tenha semeado algo no teu coração para você tentar contra a sua própria vida. Nós, como igreja, repreendemos todo espírito de morte sobre a tua vida e declaramos que Jesus é a vida e que você há de ter um encontro com Deus vivo. Nós temos nessa igreja um plantão pastoral onde você pode nos buscar um espaço de escuta onde queremos ministrar Jesus na tua vida. eu quero orar com você agora. Se o Senhor falou com você, inclina o teu coração a Ele. Pai, nós consagramos, consagramos esse tempo de missionar, consagramos cada vida, cada casa. Pai, nós celebramos porque a tua graça ela é incoerente, ela alcança o perdido, ela transforma, ela cura aquele que é improvável aos olhos de uma sociedade. Mas o Senhor transforma porque o Senhor é o Deus vivo e nós consagramos a vida da tua igreja, consagramos esse tempo, consagramos a nossa cidade de Curitiba e declaramos que o teu nome é sobre todo o nome nessa cidade. Essa é a nossa oração no poder e na autoridade do nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. se você quiser ser ministrado e receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você, consagrar você e a sua casa, faça isso em nome de Jesus, se o Espírito falou com você, nós queremos orar com você. Amém. Queridos, a gente já está encerrando esse culto, mas presta atenção, abaixa a música um pouquinho, presta atenção. Toda vez que a palavra de Deus é lançada no nosso coração, o desafio de Deus é lançado na nossa vida, nós temos que responder de alguma forma, não dá para ficar paralisado, não dá para ficar acomodado no nosso canto. Esse é um congresso de missões, muito antes desse congresso acontecer, nós estávamos orando Senhor, chacoalha as nossas vidas, sabe, às vezes a gente anda tão corrido no nosso mundinho e a gente finge que não olha para as pessoas na sociedade que estão passando dificuldade, e Deus quer nos levantar como igreja para ser a resposta dele, para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração, eu sei que o Espírito de Deus está falando com pessoas aqui, sabe, aqui de baixo, lá de cima, gente simples, que tem dificuldade, seus problemas, talvez as suas limitações, mas gente que entendeu, que com Jesus você pode ser a resposta, para esse tempo, para essa geração, por isso, nós queremos orar pela sua vida, os próximos passos o Senhor Jesus vai direcionar, mas se Deus falou com você, se o Espírito está inquietando o seu coração, seja aqui embaixo, seja aqui em cima, eu quero te desafiar, levanta do seu lugar, vem para cá, nós queremos orar por você, e clamar para que Deus possa te usar nesse tempo, para fazer diferença nessa sociedade, seja do outro lado da rua, como também do outro lado do mundo, é Deus que nos leva para onde Ele quer, mas nós precisamos primeiro entregar o controle da nossa vida a Ele, se Deus está falando com você, vem para cá, vem para cá, eu quero orar com você, eu queria pedir a nossa equipe, abraçar aqui essas pessoas, você vai receber um papelzinho, eu queria falar, de forma muito prática, tanto para você que está aqui, você que está em casa, ou mesmo você que está participando aqui conosco, preste atenção, preste atenção, todos nós, fomos chamados para participar da missão de Jesus, todos nós, alguns, Deus traz para perto, chama para serem missionários, homens e mulheres de Deus para fazer diferença, perto e longe, e todos nós, como igreja, participamos também da missão, testemunhando onde estamos, mas também, contribuindo para que eles possam ir e serem sustentados, nós vamos orar por eles aqui, eu vou pedir para você daqui a pouco estender suas mãos, a gente vai orar consagrando os próximos passos na vida deles, mas você que está aí, também faz parte desse mesmo desafio, por isso, na sua frente, preste atenção, na sua frente, tem um papel escrito assim, invista em missões, e nós estamos trabalhando ao longo desse congresso, para levantarmos mil novos mantenedores, o que é isso? Pessoas, que vão entender assim, olha pastor, ele está indo, eu não posso ir, então eu vou fazer a minha parte, eu vou segurar a corda, eu vou ajudar, porque eu tenho certeza que juntos, eu ajudando, e ele indo, nós vamos cumprir essa missão, isso é para você, por isso, eu queria pedir para você agora pegar, esse papelzinho, está na sua frente, eu vou orar com você, para Deus falar no seu coração, qual é a sua parte nisso, pega lá, está na sua frente, é um papel escrito assim, invista em missões, pega lá, está na sua frente no bolsão, e eu vou orar para que Deus possa mover no seu coração, qual é a sua parte nisso, vocês que estão aqui na frente, que estão aceitando esse desafio, tem esse papelzinho que você recebeu, escrito sim, envolvo em missões, o que é que nós queremos de você? Coloca os teus dados lá, envia para nós, porque depois que o missionário passar, nós e a nossa equipe de missionários, queremos sentar com vocês, nós vamos explicar formas práticas de juntos, nós servimos ao Senhor nesse tempo, para isso a gente precisa dos seus dados, para depois a gente tomar um café gostoso juntos, e juntos a gente trabalhar para a expansão do reino de Deus nessa terra, amém? Eu quero orar por eles agora, eu queria pedir para todos vocês estenderem as suas mãos para cá, vamos orar pedindo para Deus continuar direcionando os próximos passos, quem sabe, nesses futuros missionários, Senhor Jesus, queremos te louvar por aquilo que o Senhor está fazendo aqui em Curitiba, aqui no Brasil e no mundo, usando pessoas simples, Pai, para entender e falar daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, transformado as suas histórias, hoje aqui, Pai, o Senhor moveu na vida de tantas pessoas aqui, e de tantos que estão nos assistindo, Pai, das suas casas, Senhor, desejo do nosso coração, é que o Teu Espírito, Deus, tome as nossas vidas, a nossa prioridade, que possamos nos colocar em movimento, Te obedecendo, vivendo missões, fazendo diferença, Deus, através dos nossos dons, através das nossas vidas, através também dos nossos recursos, usa tudo isso para a Sua honra, para a Sua glória, é o que nós oramos e Te consagramos, em nome do Senhor Jesus, Amém, Amém.